Até ontem eu queria beijar na boca Vida louca, bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Hoje eu quero é casar contigo Eu quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser o que ela tem Seja adorando meu coração Ao teu lado eu ia agir Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar O meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite e proguia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha, minha vida Mudou da noite e proguia Antes de ontem Eu queria beijar na boca Vida louca Bebedeira Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Hoje eu quero é casar contigo Eu quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser o que ela tem Seja a dona do meu coração Ao teu lado renasci Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho a seguir Mas foi só de olhar O meu roubador E a minha vida Por toda noite e pro dia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém.